Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de siti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de siti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou Carnaval E ela não desfilou Desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei Não pensei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Eu chorei na avenida Eu chorei Eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida